de quanto ser humano é, de que daqui a pouco ele tem uma visibilidade grande. Mas nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. E daqui a pouco a gente fica brabo porque eles fazem faltas excessivas. E a gente reage de forma errada. Eu fiz isso já na minha carreira. Está errado? Está. Mas existem uma série de aspectos que são importantes para que a gente tome cuidado para não generalizar. E principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole, do Neymar e do grande coração que ele tem.